Música Dizem que o homem tem instinto animal Só sei dizer que um anjo ama uma mulher Não trai, não trai o seu amor Fica frágil, fácil de caçar, a dor é caça É assim que eu sou Homem pra ser homem não precisa provar Que é homem conquistando um arém Mas precisa várias vezes conquistar O amor da mulher que tem Sonhar teus sonhos Tem que ter o dom de apaixonar Não ter vergonha de falar que é louco por ela Quando uma mulher te ama, ama pra valer Não duvide dela Ama nada Não tem segredos no amor Não tem mistério na paixão E um aniversário...